Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje, como vocês viram, vou dar três sites pra vocês aprenderem coreano de graça, então vamos lá! O primeiro de todos é meio que o mais óbvio pra esse canal, porque eu já fiz dois vídeos de tutorial de como estudar um desatualizado, que ele não tá mais disponível, e o segundo vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o Sejong Hatta, ou o Instituto Sejong, sim, dá pra você estudar presencialmente aqui no Brasil de graça, enfim, mas às vezes não tem na sua cidade, então nós temos um site com vários cursos de coreano, inclusive tem coreano pra conversação, tem business, então é bem legal. Então tem um vídeo aqui, um tutorial, é um pouquinho longo, porque eu explico tudo, onde que tá as coisas no site, então Sejong Hatta é o primeiro site que você pode aprender coreano de graça, e assim, é uma estrutura muito massa, uma estrutura muito boa, e é um curso muito legal, eu já fiz uma vez inteiro, se eu não me engano, e já comecei a fazer uma outra vez, então assim, tem vários cursos, é só você fuçar lá, assistir o vídeo que eu já postei pra você ver onde é que tá cada coisa. O segundo site seria o Talk To Me In Korean, mas o que aconteceu? Talk To Me In Korean não tá mais disponibilizando as aulas de graça, eram 10 níveis de Talk To Me In Korean, mas eles tiraram a parte de graça, porém, tem um site que se chama Korean Wiki Project, que tem as aulas do Talk To Me In Korean, se eu não me engano, até o nível 10, e tem as aulas em português. Você pesquisa Korean Wiki Project e vai aparecer, TT Make Lessons, você clica lá, clica na lição que você quer fazer, e aí vai ter lá todos os idiomas que tá disponível aquela lição, e vai ter lá português. Você clica e vai tá lá a lição completa em português. Até agora eu falei dois sites que você pode estudar coreano em português. Agora eu quero deixar uma recomendação de um que ele até tem em português, mas eu vou explicar o porquê ele em português é um pouquinho chato de mexer, que é o How To Study Korean. Eu, particularmente, gosto muito do How To Study Korean, porque toda vez que eu vou pesquisar alguma gramática, eu sempre clico nele primeiro quando ele aparece, porque ele não tem todas as gramáticas, claro, mas ele tem muitas. Mas o bom dele é que ele tem muitos exemplos, muitos exemplos, eles explicam a gramática de uma forma muito boa, às vezes eles dão uma explicação daquela gramática, de gramáticas similares, então eu gosto muito do How To Study Korean e fica a recomendação. Como eu disse, ele até tem em português, só que o problema dele em português é que é muito desorganizado. E, assim, eu vi que não tem todas as lições em português, então você não vai achar todas as lições em português, apenas algumas. Então, é meio chatinho isso, mas você já tem a opção de dois sites que você pode usar para você aprender coreano. Lembrando que o link do tutorial de como mexer no Cedro Hactam vai estar na descrição, é um vídeo completo explicando como faz sua inscrição, onde que ficam os cursos, quais são os cursos, lembrando que o Cedro Hactam também tem livros, e nesse vídeo eu mostro onde que ficam os livros, que são de graça, é só você baixar e ser feliz. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que seja muito útil, então, se vocês fizerem o teste em algum desses sites, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência, e é isso, tchau, tchau, a gente se vê no próximo vídeo. E aí